Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou a Petiana Marielle e vou apresentar para vocês este artigo aqui, efeitos do resfriamento e aquecimento articular no desempenho funcional do ombro. Então, vamos por partes. Um dos recursos mais utilizados da fisioterapia para a reabilitação de lesões muscoesqueléticas é o uso do gelo e calor devido a seus efeitos fisiológicos. Porém, há poucas evidências que têm investigado os efeitos desse recurso sobre o desempenho dos membros superiores. Deste modo, o objetivo desse estudo foi avaliar de forma comparativa a influência do resfriamento e do aquecimento muscular no ombro e braço dos nossos indivíduos saudáveis. A amostra foi de 34 indivíduos do sexo feminino e masculino com idade entre 18 e 30 anos e foram distribuídos e divididos em três equipes. Equipe crioterapia, submetido ao resfriamento articular por compressas frias. Equipe termoterapia, submetido ao aquecimento articular por ondas curtas e equipe e controle, sujeitos não submetidos a qualquer tipo de intervenção. Os voluntários foram avaliados pré e pós intervenção quanto ao desempenho funcional de membros superiores por meio do teste de estabilidade da extremidade superior em cadeia cinética fechada e do equilíbrio em apoio bimanual sobre o baropodômetro nas condições de olhos abertos e fechados. E ainda os voluntários foram avaliados quanto ao desempenho funcional virtual por meio do jogo Mario Kart. E os resultados foram surpreendentes. Houve melhora significativa nos valores pós intervenção no teste de estabilidade extremidade superior em cadeia cinética fechada para as três equipes. Não houve alteração significativa na área de deslocamento no centro de pressão na condição de olhos abertos para nenhuma equipe. Já na condição de olhos fechados, houve piora de desempenho para equipe termoterapia e melhora de desempenho para equipe controle. Não houve alteração significativa no desempenho funcional virtual para as três equipes. Embora não tenha favorecido o desempenho funcional em todos os testes reais e virtuais, o resfriamento articular foi o mais efetivo que o aquecimento e consequentemente obteve melhor desempenho da musculatura do membro superior. Bom, espero que tenham gostado e contribuído para o conhecimento de vocês. Essas foram as referências utilizadas e para quem quiser conferir o artigo na íntegra, segue o link abaixo. Quem gostou dá um like, se inscreva em nosso canal e curte a nossa página e as redes sociais. Obrigada e até a próxima!